Ei, Perito, tu tá na piscina de criança, pô. Tu já é velho, já. É velho, mas olha o meu temanho. Não, mas não pode não, pô. Não, olha o meu temanho. Essa piscina é só pra criança. Sei, eu sou criança. É pra cara velho igual você, não. Você tem seus 51 anos aí. 51 anos, é 42, né? 41, né? Não, eu sou Dom Boito aqui, pô. De não, de não. Todo mundo sabe que você tem 51. 51, 41. Ó, filho, o cara tá dando a mão pra tu aí, pô. Fala com ele, rapaz. Rapaz, que vai do amigo? Aperta a mão dele, rapaz. Mas não se mexe. Hum? Não se mexe, não. Mas ele tá sendo educado com você. Ele tá reverenciando você. Ei! Ele tá quieto, né? Por que? Rapaz, não sei não. É, meu amigo. Ah, vou embora. Quem tá parado? Cuidado, mano. Se você afogar a herda, aí é a príncia dos grandes. Rapaz, aqui cabe quatro não, viu? Um em cima do outro. Olha, olha só a fundura, hein? Vamos lá embaixo. Coloca-se para o chão. Eu saio de onde? Com a sação. Olha aí. Aqui é bom. Ei, mas você tá errado. Você tá na piscina dos grandes. Eu ia pegar onde? Você tá errado, você tá pequeno. Você disse que eu tava ali, você disse que eu tava errado. Você é pequeno. E aí, rapaz? Você tá errado, tem que ficar na piscina dos pequenos. É errado não, você disse que eu tava errado ali, agora eu vim pra grande. Não, você não, você tá errado, você é pequenininha, rapaz. Você é uma criança. Ah, danado. O chá aguenta, viu? E aí, tu é bonifólogos. Uh! Ei, mostra que tá uma criança muito mal criada, viu? Por quê? Por quê? Você tá aí na piscina dos grandes. É pra estar num pequeno. Ah, deixa eu ligar pro papai, hein? Vou tirar aí, ó. Seu papai tá aqui, ó. Vem cá, vem. Vem, papai. Vem. Olha. Eu tô aqui na piscina. Perdi o pilho, rapaz. Eu vejo a idade de vir pra piscina grande. O que é isso? Oi. Ah, segura pra pegar esse golfinho. Pegar esse golfinho? Segura, segura, pô. Cuidado pra não cair daí, viz. Ai, nunca não. Cuidado, segura. Ei, tá seguro. Cuidado, filho. Já não cai daí, rapaz. Ei, golfinho, tá seguro. Cuidado. Ai. Cuidado, rapaz. O golfinho derrubou eu. Cuidado, mano. Baqueiro. Como vai ser aí? Cinquenta reais, cinquenta reais pra quem passa dentro da agamaí. Pra quem fica mais tempo de vacidade. Aqui vai chapéu, dois. Não passa, não. Pra quem fica... Ah, dá pra deixar a vontade. Vem aqui, vai. Ah, dá pra deixar a vontade. Tá bom. Os dois juntos, né? Não, os dois juntos, é. E sobre o primeiro, perde. É. Bora. Cinquenta reais, eu tô valendo aí. Ah, querendo, perdeu. Ah, perdeu. Ah, perdeu. Baixa de novo, querido. Fala o que ganhou. Baixa de novo, velho. Ah, perdeu. Ah, perdeu. 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 Eu sei que ela subiu. Perdeu. 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 Ah, perdeu. Ah, rapaz. Passou um mantinho no baixinho. Passou um no baixinho, né? Com o meu vídeo. Aí, fazer o que com esse... Perdeu cinquenta. Aí, fazer o que com esse cinquenta? Hã? Rádio. O que é rádio? É cerveja. Ah. O perdeu. Ninguém chega perto, não, rapaz. Não baixinho aqui, não. Tu não dá a dizer, não. Que é só assim, ó. Ei, bora, pera aí. Pera aí. Rão, Rão, e tu? Bora. É o pincibinho. Bota a cabeça dentro da água. Bota a cabeça dentro da água. Bota. Bota a cabeça dentro da água. Faça como eu. Ei, ganhei. Aí, ô, aí. Bota pra cá. Ah, ah, quero que eu vou. Não quero que eu vou. Tá. Não, então. O que é assim, ó. Tem que ficar embaixo, assim, ó. Ficou, ficou. Desceu. Ele pulou. Cadê? 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 E agora é pra tu segurar o peixe, hein, até aqui Chama o guindaste, chama o guindaste aí pra tirar Imagina se tivesse nua, hein, Peleliu Rapaz, diga aí Se tivesse sem a cueca Puxei ele também pra ele atender Bora ensinar Peleliu a nadar agora Peleliu não tá querendo ir pra lancha Aí tão querendo convencer Peleliu de ir aqui pra lancha Vai ficar lá do meu lado Olha, do ladinho dela, Peleliu Olha, Peleliu Vai ou não vai? Vai perder a oportunidade Ele não vai perder a oportunidade não Não vai perder a oportunidade Não vai perder a oportunidade Não dá nada não Se der alguma coisa você pega ele Mas fica lá, bem quietinho, deixa de besteira Ele bem quietinho Não vai acontecer nada não Já andou, já andou Então Tu tem a primeira vez Não sai lá, não achou que Peleliu, tu vai perder a oportunidade, Peleliu Escuta aqui, não vai perder a oportunidade Vai perder a oportunidade Vai ver a mãe aqui ou Bora Bora Aí Eu venho agora Bebê Bebê Que joão é essa, hein? Vamos fazer o que vocês? Vamos beber Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos beber não Vamos beber só de carangueira Não, é minha É minha É minha Peraí 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 Deixa eu chegar a tu falar com esse cara aqui Você também vai ser velho Um não e quatro não Foi pro Tec não O outro mas também O Tec Vai 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 Tô tempo, tô tempo Não é igual É agora Vai ver Vai ver Tá me achando Tá me achando Não tem que haver com o Rojo e o outro desse da carangueira não Arredor do mundo Aquela tua estrada aqui ó Eu digo é garanto ensai Ai 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 É comigo mesmo rapaz Ai 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 Eu já conheço isso Ah Nem quer beber não Caraca Não quer que beber Nem né